A moça está aqui passando, vai ver que elas vão voltar. A moça voltando. A moça voltando. Ainda bem que o nosso atual não fosse. O negócio deveria ter mais ali em cima. É não, que ele foi pra lá... Estacionamento do arco da clínica doutora Ana. Foi onde? Agora eu vou estar saindo aqui. Muito tchau que saiu aqui. Confusiu. Foi calmo, só. Eu devia ter esperado a caminhonete. Os caras nem revistaram o cara fazer a polícia nem merda. O picado que eles roubaram também. E aí foi embora.